DJ Elias é isso aí tamo quase conseguindo aqui ó fazendo a ligação feita aí né beleza fonte aqui JFA mantendo beleza tranquilo né tranquilidade então galera do canal é isso aí galera breve tamo fazendo a playlistinha pra você e só lembrando Pioneer já tem mais de 10 anos parado tá ele não tem pendrive tá tocando no CD MP3 beleza futuramente vai trazer mais algumas músicas aí pra vocês aí né pra gente fazer os testes aí então beleza valeu galera fui